A denúncia do Ministério Público revela que chefes da facção criminosa PCC comandaram ações de tráfico de drogas e homicídios de rivais de dentro de presídios que contam com bloqueadores de celulares. Um deles é o de Valparaíso, onde está o repórter Vitor Moretti, que conversa ao vivo com a gente. Oi, Vitor, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Exatamente isso. Aqui na penitenciária de Valparaíso está preso Douglas dos Santos, de 25 anos, conhecido como Periferia. Ele é acusado de praticar diversos crimes nos estados do Tocantins e também Sergipe. As investigações apontaram que ele é um dos chefes da facção criminosa que dava ordens por telefone de dentro da penitenciária que possui o bloqueador de celular. Essas informações foram divulgadas numa reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje, confirmadas pela nossa equipe do SBT Interior. Outro detento investigado é o detento Flávio Henrique Breve, que atualmente está na unidade prisional de Pacaembu. De acordo com a SAP, que é a Secretaria da Administração Penitenciária, nessa unidade não existe o bloqueador de celular. Na época, ainda não existe, nem existia na época em que as interceptações foram feitas. E a polícia conseguiu descobrir todo esse plano depois da realização da Operação Echelon, que investiga a ligação de 75 pessoas com a facção criminosa. Os policiais encontraram bilhetes de comunicação da cúpula do PCC, que atualmente está presa no presídio de presidente Wenceslau, com os criminosos aqui fora. Então eles davam ordens aí, desde o tráfico de drogas a homicídios de rivais e inclusive de agentes públicos. A SAP disse que vai abrir, já abriu, uma investigação interna para apurar todas essas denúncias na Penitenciária de Valparaíso e em outras do estado de São Paulo. Inclusive também há relatos de outras penitenciárias em Mato Grosso do Sul. E também informou que trabalha efetivamente para combater o crime organizado e que realiza testes toda semana, justamente para tentar encontrar brechas na tecnologia desses bloqueadores de celular. Só um dado para encerrar, Casa Grande, aqui na Penitenciária de Valparaíso, por exemplo, já está super lotada. A capacidade é para 873 detentos. Atualmente aqui estão presos 1.819 detentos, Casa Grande. É um detalhe importante que eu quero acrescentar também, só para você que está em casa conseguir entender, para ver que o bloqueador não deve estar funcionando. Por quê? Vitor Boretti faz a transmissão ao vivo da Penitenciária de Valparaíso, sabe como, gente? Por 4G e 3G, ou seja, internet feita por telefonia móvel. Quer dizer, o transmissor está funcionando perfeitamente, não oscilou, não teve nenhum congelamento. Quer dizer, celular está funcionando ali em perfeitas condições em Valparaíso, o que deixa, então, segurança pública bastante em alerta, nesse caso que nós estamos trazendo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, viu, Vitor, pelas informações ao vivo de Valparaíso.